Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal e no vídeo de hoje, galera, como vocês podem ver, Califórnia tá ali. Colecionador de Porsche veio de Tesla Model S, o Plaid que nós fomos pegar, Huracan, Evo, tração nas quatro, Fluo Capsule, Audi RS5 do Jacaré com Banco de Carbono. Por que que você veio de Califórnia e não veio de 458? Porque, vamos lá, fazemos duas semanas seguidas que eu vou pro encontro. Porque eu já avisei ontem, avisei ontem que eu não ia deixar ele editar vídeo. Ele já peidou, já. Trocou de carro, trocou de carro. Pra não botar pra andar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, só pra entender. Só pra, só pra entender. Só pra entender. Não, 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 não. Não vou falar de Porsche, não. Amigo, o cara trouxe o carrinho do amigo, do filho. É do filho esse daqui? De onde que vem essa ideia? Mentira, não? Não tem nada. O RS5 do Jacaré é lindo demais, galera. Banco inteiro de Carbono. Esse carro é literalmente um monstro, um monstro. Esse Flow Capsule também, Huracan Evo, mais do que raro. Edição especial, fosco. Simplesmente maravilhoso. E a galera me zoando que eu vim de Califórnia. Acabei vindo de Califórnia, galera, porque nos últimos dois encontros, ó, a semana passada nós fomos pro encontro de Celebration. Fui de 4, 5, 8. Encontro anterior eu fui... Qual foi o encontro anterior? Foi aqui em Windmere, que teve até o acidente. Eu também fui de 4, 5, 8. Fazem duas semanas que eu não uso da Califórnia. E como nós estamos saindo cedinho... Pô, duas semanas... Olha esse tempo. Tem que sair com a capota aberta, galera. Tem que sair. Então, vamos de Califórnia pro encontro. E aqui já estamos a caminho. Olha essa visão, galera. Isso é espetacular. CRS5 tá com barulho espetacular. Tá muito bonito. Só visão. E aqui não tem como, né? Tira do manual, entrada na freeway. Vamos reduzir. Terceira, segunda. Segunda. Já que a amizade é assim, tenho que zoar agora o amigo colecionador de Porsche, que anda de carro de criança agora, a bateria. Após, tá no GPS. Ele fez nós sairmos da via pra pegar outra via. E aí ficamos no sinal cinco minutos parado. Porque o GPS dele falou que economizava dois minutos. Domingo, galera. Justamente procurando problema. E aqui estamos chegando no evento. Tesla Plaid aí atrás. RS5, Huracan. Mas isso é bom demais, galera. Final de semana, sair com os amigos é espetacular. Sabe? Realmente. Que sensação gostosa, sabe? Muito. Fenomenal. Literalmente fenomenal. Galera, olha essa fila aqui. Será que tá cheio o encontro? E olha aqui. Começa nove horas. São oito e quarenta da manhã. Será que tava todo mundo animado pra tirar o carro da garagem logo cedo, no final de semana? Acabamos de parar aqui, a Califórnia. Faz o evento. Já tá cheio. Parei do lado de uma F12. Logo ali do lado nós temos uma 812. Deixar a Califórnia linda essa F12, maravilhosa. E essa 812 também, preta fosca. Com a roda preta brilhosa, pinça de freio preta. Ficou bonita também. Muito bonita. E deixa eu só entender. Ela é preto brilhante. Ele colocou só o PPF, mas muito bonito que ficou. Agora é a grande dúvida. O que vocês acham? F12, 812, super fast, né? Pra quem não sabe, né? A 812 é a versão que sucedeu à F12, né? Mas, por sua vez, a F12 é desenho pininho farina. E a 812, não. Volta parando aqui. A Huracan Evo Full. O Capsule, espetacular também. Essa daqui não é PPF fosco pra deixar o carro, não. Essa daqui realmente, ela tem o PPF protegendo, mas a pintura dela é assim de fábrica, né? Então, espetacular. R8 V10 Plus. Lindo. Lindo, 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 lindo. Que maravilhoso. Espetacular. Chegando aqui mais uma Huracan Evo. Só que essa daqui é uma atração traseira, né? Azul. Muito bonito. Carro com os detalhes em laranja. Tem a luz de ré ali em LED, né? Muito bonita. Aí, como eu tava falando, R8 aqui. Maravilhoso esse R8. Olha o da Davos Steiner. Difusor da Davos Steiner também. Ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. Estúpido de bonito. Escapamento. E olha isso aqui, galera. Escapamento da Azul. Mas deve fazer um barulho espetacular. Aqui nós temos uma Huracan Evo também. Mais uma atração traseira. Só que essa daqui, prata. Com os detalhes ali no difusor, prata. Isso aqui é uma dúvida, galera. Porque eu tenho o meu nome na lista pra uma Huracan Evo tração traseira. E eu tava vendo. Esses detalhes, eles vêm nessa cor. Essa forma que tá aqui é a forma que vem de fábrica, sabe? O difusor lá na parte de baixo dá a cor do carro. E esse plástico aqui, preto, né? Só que eu posso escolher pra ter esse plástico aqui todo preto, brilhoso. Que eu acho que fica bonito. E também você consegue colocar o difusor preto brilhoso. Porque especialmente se você vai numa cor bem chamativa, eu acho que acaba ficando até mais interessante, sabe? Colocar o difusor preto brilhoso. É o que eu penso. Mas esse aqui ele colocou uma roda absurda, né? Tá bonita. Botou o lipe todo polido. E aqui todo, todo, todo escovado, né? Bonito. Só que ele, engraçado, ele não optou pra ter os freios de cerâmica. Ele foi no freio de metal. Caramba! Mas olha o interior. Rapaz, ele foi com o interior bem agressivo. Ele foi com o interior todo laranja. Até o volante. Eu acho que às vezes é legal. Eu vi um carro desse mesmo estilo. E eu pensei até em pegar um carro branco e colocar às vezes o interior todo azul. Algo bem diferente. O que você achou, Val? Lindo, lindo. Gostei. Olha, pra ser bem sincero, eu pensei... Só que assim, é só um pensamento. Eu pensei em pegar um carro branco, porque tem que ser uma cor mais neutra. E colocar um interior inteiro azul, azul. Só que um azul meio tom, não muito... Meio tom, não tão claro, mas não tão escuro. Eu não sei se eu tenho coragem, não... É, correto, correto. Eu gostei dessa configuração, porque o carro prata é um carro com comum a cor, né? Aí o laranja deu um tchan. Então, exatamente. Deu um tchan muito grande. Eu, particularmente, não gosto nem... Eu não gosto de Lamborghini na cor prata. Eu acho que mata demais o carro. Mas é muito gosto e pessoal, sabe? Chegando aqui um R8 amarelo. Tração traseira também. V10, mojo. Chegando aqui... Agora já chegando o facelift aqui do R8 V10 Plus. Só que, engraçado, ele não optou pra ter todos os opcionais em fibra de carbono. Porque aqui no mercado americano não vem esses detalhes todos em fibra de carbono. É um opcional. Aí aqui do lado nós temos uma AMG GT. Bonita, muito bonita também. Vamos continuar aqui. Vantage. McLaren 600LT. Spider. Muito bom. Um monstro. O carrinho divertido, sabe? Pensa num carro divertido. Lotus Evora. Agora essa 812 aqui é... Tá bonita. Nessa... Eu colocaria, eu acho, uma cor na pinça. Mas ele quis o estilo realmente todo preto. Mas ficou muito bonito. Espetacular. Não tem nem o que falar. Aqui nós temos um 911 GTS 991 Mark II. Engraçado, ele não optou pelas rodas de cubo rápido. 718 Spider. 911 Carreira S 992. Muito bonito com essas rodas. Ficou lindo. Aqui nós temos um Cayman 981. Aspiradinho, lindo, né? Agora aqui nós temos um 911 Turbo S 991 Mark I conversível. Carreira S 997 Mark I. E esse daqui... Ah, esse daqui é o Tiptronic. Esse câmbio não sou um dos maiores fãs, não. Particularmente, na época, era o que tinha. Mas eu... Se eu tivesse que pegar o 997, que eu tenho muita vontade de pegar, seria manual. Agora... Aqui nós temos um 991 Mark II. 911. Macan. Ele pintou até as pinças de freio amarela, na cor amarela. Esse daqui é um cor-choc. Vamos continuar. Caramba, olha aquele GT3 991, galera. GT3 991. O cara colocou a roda amarela, mas é amarela o estilo... Olha como é que eu posso falar. É tipo marca-texto. Brinca no tamanho da asa, galera. Olha essa asa. É gigantesca. Mas muito gigante. As laterais em fibra de carbono. Escapamento da FabSpeed aqui todo aberto, cara. Caramba. E ele pegou chuva. Olha o difusor, o tamanho da ponteira. Espetacular. Ai, olha esse lado dessa roda. Brinca. Ele colocou a roda rosa. Caramba, que louco. Os bancos ali. Banco todo em fibra de carbono. Rapaz, ficou muito louco. Muito louco de se ver. Brincou com as cores mesmo. E aqui continuou. Vamos ver onde é que está toda a galera. Aqui o Val parou ali do lado. Agora eu não sei onde é que... O resto, todo mundo, onde foi parar. Olha o que está chegando. 720S. E eu tenho quase certeza que essa 120S era de um amigo... Não é não, porque o interior ali é claro, mas linda. Um verdadeiro monstro. Um verdadeiro monstro. Aqui Corvette C8 conversível. Aqui nós temos um Corvette C7 Z06 conversível também. Agora C8. Muito bonito. Esse azul é muito bonito. Muito bonito. Mais um C7. Só que isso aqui é um Grand Sport. E o do lado também é um Grand Sport. E aqui nós temos, caramba, vários C8. Aqui nós temos um C6. Mais um C7. Espetacular. Vamos continuar aqui. Mini Cooperzinho. Eu gosto desses carros, galera. Acho muito bonito. Essa cor aqui é linda. Eu não sou o maior fã do teto vermelho. Mas eu acho esses carrinhos muito legais. Isso aqui sendo um Johnny Cooper Works. Então, eu particularmente gosto muito. Muito, muito, muito. TTS RS3. Esse daqui anda muito, galera. Esse carro aqui. Pode ter certeza. É difícil você achar aqui nos Estados Unidos um carro desse original. Geralmente esses carros são mexidos até o talo. E andam muito. Que detalhe legal. Ele pintou aqui de verde o RS3. Legal de se ver. Muito legal. Muito legal mesmo. Muito bonito. C63 aqui. Esse azul fosco aqui. Esse daqui é wrap. É wrap. Com detalhe amarelo. Pintou a pinça de amarelo. Ficou muito bonito. E aqui nós temos algum Jaguars F-Type. E olha aqui. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu estou vendo a M3 Competition. A G80 em branco. E aqui nós temos do lado uma F80. Exatamente a combinação que eu tinha preto com essa roda. Então, essa aqui é 2018. Ah, mas o interior da minha era o laranja vermelhado, né? Mais lindo que ficou aqui. Essa daqui é 2018. Mas ela não tem os opcionais das luzes que dão detalhe. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. E aqui está a M3 G80 branca. Rapaz. Não é que eu estou me acostumando com essa grade. Eu realmente estou começando a achar bonita. Olha os canards que ele colocou. Que legal, ó. De fibra de carbono aqui. Esse detalhe. Particularmente, eu achei que ficou muito bonito. Putz. E essa daqui tem freio de cerâmica. Aí é amor à primeira vista. Estúpido de bonito. Caramba. Eu gosto muito essa configuração. Agora ele colocou o interior azul com amarelo. Ah, que curioso. E ele não escolheu para ter a fibra de carbono aqui dentro. Caramba. E o grande problema é que quando você não escolhe para ter a fibra de carbono, além de você perder no meio do painel tudo, você perde o volante, ó. O volante você não tem o acabamento em fibra de carbono. E você não tem as borboletas maiores também em fibra de carbono. Curioso. Todo o resto é carbono. Até na parte de fora do carro, essas peças são da M Performance Sports, né. E ele colocou tudo de carbono. Freio de cerâmica. Que nós temos mais uma M3 F80. Essa daqui é 2018. Essa daqui já tem o detalhe, ó. Das luzes do opcional que se linda. M4. Caramba. Olha essa M3. É 46. Que linda. Linda demais. Maravilhosa. Maravilhosa. Que linda. Que linda. Muito bonito. E eu acho que é manual, hein, galera. Caramba, é manual. Aí colocou a cereja no bolo com muita força. Meus parabéns. Que carro maravilhoso. Então, galera, foi isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desde já eu só tenho a agradecer a força e a audiência a todos. Deixa aqui embaixo qual foi o carro que vocês mais gostaram. Novamente, muito obrigado a força e audiência a todos. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.